Está com uma ótima notícia. O filho do empresário foi encontrado. Ele estava em uma casa abandonada, amarrado, em um cativeiro. Vamos falar com o dono. Eu estou muito feliz que o meu filho voltou. Que a polícia encontrou ele. Eu paguei um milhão por sequestro. E eu agora vou pagar um homem para proteger o meu filho. O que você passou lá no cativeiro? Eu passei fio, passei fome, os bandidos toda hora do que passava, dizendo que se meu pai não pagar um monte de nada vai ser falta a minha surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.